Olá você, tudo bom? Canal Marcos Ensina. O canal Marcos Ensina é um canal de educação, tá? Se preocupado com a educação, preocupado com as crianças, sempre levando matéria, conteúdo, curiosidade para as crianças, adolescentes, estudantes. Mas de segunda-feira, o canal Marcos Ensina tem um viés evangélico. Um viés aí que ele discute questões do cristianismo, que eu chamo história do cristianismo em debate. Isso, isso foi criado por meu amigo Tito, que é pastor evangélico batista, grande amigo meu, que mandou um abraço. E que nós fizemos um projeto aí, uns tempos atrás, Hot to Blue, 808, que está no ar ainda, se você quiser entrar lá, dá uma olhada, é muito legal, é da igreja, o canal. E o canal Marcos Ensina, ele foi reativado lá também, junto com o Hot to Blue, e nós pegamos esse também, de toda segunda-feira, um tema evangélico, cristão. Ou uma coisa assim que está acontecendo. Se você não assistiu o último vídeo sobre isso, vou deixar na descrição, é aquele pastor que fazia as ovelhas, né? As ovelhas, os membros da igreja, comerem grama. É uma coisa terrível, uma coisa desumana, que eu achei terrível. Mas, dentro de um vídeo, um colega meu, que deve ser de Campinas, ô Marcos, você é de Campinas? Se for, você fala aí pra mim. O Marcos de Campinas, tá? O Marcos tem um canal, que ele é parceiro meu no YouTube, e o Marcos é do canal E aí, pessoal? O canal é muito bom, porque o Marcos é um homem de mil e uma utilidades. Ele cria abelha, ele cria galinha, ele planta horta, ele mexe com aquecedor, ele é pedreiro, ele é mecânico, o cara faz de tudo. É o homem de mil e uma utilidades. Esse meu amigo, de mil e uma utilidades, o Marcos, pediu pra mim gravar um vídeo sobre se cristão, evangélico ou não, né? Pode ser de esquerda, politicamente de esquerda, comunista. Ele quis saber se pode ser comunista, porque um cara, um amigo dele, ele fez umas afirmações aí, usou Marcos pra fazer umas afirmações sobre isso. Então a gente vai conversar um pouco sobre esse tema. Talvez a gente não acaba, não vai deixar o vídeo muito longo, muito chato, né? Mas pra gente começar, a gente tem que falar da origem da esquerda e da direita. Qualquer coisa, você assista o vídeo que eu vou deixar na descrição sobre direita e esquerda, mas eu vou fazer um exumo. Direita e esquerda começou lá, na Revolução Francesa, Marsella, tá? Revolução Francesa, tá? Na Revolução Francesa estourou, Revolução Francesa, queda da Bastilha, isso, Bastilha, isso. O que que é importante aqui? Importante pra nós é que houve a Convenção Nacional. Nessa Convenção Nacional formaram-se dois partidos, os girondinos e os jacobinos. Girondinos, jacobinos. Um sentava à esquerda e um sentava à direita. Nossos amigos girondinos sentavam à esquerda. Não, girondinos, desculpa. Girondinos sentavam à direita. Girondinos, gente fina. A gente fina, gente rica, sentava à direita. Eles estavam preocupados com a questão de grana. A questão de finanças deles mesmo, dando-se ao povo, tá? E do outro lado, tá? Os jacobinos. Esses eram a baixa burguesia. Professores, advogados, médicos, pequenos comerciantes, que estavam preocupados com uma revolução mais ampla. que alcançavam as camadas mais populares. Os pobres, vão entender assim? Atingiu os pobres, tá? E nisso surgiu direita e esquerda. Direita e esquerda. Ah, não fala do comunismo. Não, não. Comunismo vai vir muito depois, no século XIX, com Karl Marx. Karl Marx não é dele aqui. Karl Marx vai escrever O Capital. Olha no livro. O Capital que vai surgir o socialismo científico. São coisas diferentes. Agora vamos conversar sobre isso. Nós vamos conversar, com a luz da Bíblia, também sobre isso. Se você falar que um cristão é comunista, ele não é cristão. Porque o cristão não pode concordar com barbaridades. Um cristão não pode defender Cuba, por exemplo. Que apesar de eu gosto da história de Cuba. Tá? Eu amo a história de Cuba. Mas dá pra defender a história de Cuba? Não dá. Porque no começo é linda e maravilhosa. Depois vai ter perseguição. Vai ter mortes. Tá? Aí não dá. Aí num nome de uma ideia vai se matar pessoas. Pela aí, né? Não dá pra defender Cuba. Não dá pra defender Cuba. Ah, lá tem educação. Lá tem isso. Bom pra eles, mas não tem liberdade. Eu quero ter liberdade pra louvar o meu Deus também. A minha religião. O meu culto. Quero ter liberdade. Ah, mas eu vou defender lá a China. Não dá pra defender a China. Não dá. Por que que não dá? Porque são comunistas. Porque é fechado. Porque eles são ateus. Não dá pra defender. O cristão não vai defender. É claro que tem que amar. É claro que tem que mandar missionária. É claro que tem que mandar Bíblia. Mas não dá pra defender o governo. Ah, não dá pra ficar defendendo. Ah, o professor, eles mandam a vacina pra nós. Que bom. Ótimo. Vamos pagar a vacina pra eles e vamos falar obrigado. Mas falar que ama de paixão não dá. Não dá. Tem que entender que não dá. Aí o professor, e o Marx? O Marx era um teólogo. Tá? Ele escreveu livros. Ele não colocou nada em prática. O Marx. Isso. Karl Marx e Frederic Engel. Ó os dois aqui, ó. Tá? Eles escreveram livros. Eles não colocaram em prática. Quem vai colocar isso em prática, gente, vai ser 1917. Lá na Revolução Russa. Ela vai ser uma revolução socialista e vai arrasar a Rússia também. Tem aula completa de Revolução Russa que você pode... Eu vou deixar na descrição também. Porque o Marx, ele me cobra. Quando eu esqueço, ele fala... Põe aí e tal. Ó, eu agradeço muito ao Marx, porque ele me pergunta demais. Ah? Vamos lá. Se perdeu. O nosso amigo Lenin morreu no meio do caminho. A gente não sabe pra onde ele ia levar esse socialismo. Ele morreu. Ele sofreu um ADC. Ele tentou fazer uma abertura econômica e política. Ah? Que é o NEP. Vai lá assistir o NEP. Nova Política Econômica. Que foi muito importante pra época. Ah? Mas, 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 mas... Não saiu do papel. Ele morreu antes. Ah, mas e daí, professor? Você tá falando que não dá pra ser de direita, esquerda? Opa! Falei que não dá pra ser comunista. Eu falei que não dá pra defender a Rússia. Não dá pra defender a China. Não dá pra defender... Cuba. Não dá. Tá? Mas, generalizar também não pode. Tá? Por quê? Porque a gente não pode aceitar todas as políticas de direita que massacram o pobre. E a gente vai ficar quieto. Porque a gente é cristã de direita. Não dá. Ah, todo mundo vai ficar sem aposentadoria. Vamos fazer uma reforma da aposentadoria. Vamos pagar um salário mínimo pra todo mundo. E a justiça social? Onde fica? Tá? Dá pra eu ficar... Eu sou de direita. Eu quero que eu acabasse com o direito trabalhista. Ô, peraí. Direito trabalhista começou lá com Vargas. Vocês vão querer desenterrar Vargas e falar que ele é comunista também? Vargas era comunista, então. Tá? Criou as leis trabalhistas. Ô, você tem que ter coerência no que fala também. Vamos entender isso. Ah, mas agora a gente vai correr pra Bíblia um pouquinho. Ah. Jesus se preocupava com quem? Com todos. Jesus visitou desde o publicano, do rico até a prostituta. Jesus se preocupava com tudo. Mas ele fala que ele atendia essas pessoas pecadoras. Ele comeu com o pecador. Ele bebeu com o pecador. Ele bebeu com o pecador. Ele andou com o pecador. Ah, por quê? Porque ele queria salvar. Vamos lembrar de Paulo? Fiz de sábio pra ganhar o sábio. Fiz de tolo pra ganhar o tolo. Ah. Olha só. A gente não pode também, como cristão, fechar o olho pras políticas sociais. Tá? Eu vejo cristão aí criticando o Bolsa Família. Ô, peraí. Tem muita gente dentro de igreja que pega o Bolsa Família. E você vai criticar. Eu ouvi cristão fazendo isso. Ah, mas é política de esquerda. Claro que é política de esquerda. Tá? Então não pega. Vou dar vontade de falar isso. Então não pega. Então tem muito cristão dentro de igreja que pegou minha casa, minha vida. Depois ficou falando. É, coisa de comunista. Casinha de coisa de comunista. Não é coisa de comunista. Comunismo é outra coisa. Tá? Comunismo é o controle. Ah, isso é fora de São Paulo. Não existe isso. Tá? Existe justiça social. Ah, mas você que vai falar então que a gente pode votar nos partidos políticos aí. Você vota em quem você quiser. Você vota na sua. O voto é secreto. O voto é secreto. E é pessoal. Tá? Eu sou cidadão brasileiro. A lei diz que eu voto em quem eu quiser. A minha é consciência. Mas olha, o que não pode, tá? É cristão não obedecer a lei. É cristão serão cego. Cristão dá um nóis. Não pode. Tá? Igrejas aí não pagam imposto. Tá? Igreja não paga imposto. Alguns impostos têm que pagar. Mas nem esses eles querem pagar. Tá? E você sabe que eu tô falando que tem igrejas comerciais por aí. Igrejas extremamente ricas. Tá? Voltando à nossa pergunta. O cristão pode ser comunista? Não. Não. Tá? Tem que ter coerência. Não pode ser comunista. Não pode falar em Marx e querer colocar Marx na Bíblia. Não dá. Tá? Não dá. Aí você vai falar. Ô professor, mas o Marco era judeu. Ele orava. Verdade? Ele tinha religião dele. Ele era judeu, gente. Praticante. Tá? Fazia orações dele. Ele nunca negou isso. Nem nos livros dele. Que ele acreditava em Deus. Tá? Mas o que a gente não pode é generalizar. Não pode generalizar. Então, primeiro, cristão não pode ser comunista. Sabe o símbolo aqui? Não. Não dá. Não dá pra ser comunista. Cristão não é comunista. Tá? Ah, mas o cristão pode ser socialista? Pode. Mas não é aquele socialismo que vai derrubar o governo. Que vai pôr os trabalhadores. Não. Ele vai fazer uma política social. Tá? Não vamos radicalizar pela direita. Porque quem radicalizou pela direita foi esse cara aqui, ó. Ó. Esse cara aqui, ó. Tá? Que falava que era da família. Que falava que era cristão. Que matou seis milhões de judeus. Foi esse cara aqui, pô. É. E não vem falar que ele é de esquerda não, que ele nunca foi. Ele nunca foi. Ah, o Partido Socialista dos Trabalhadores da Alemanha. É nazismo. Então ele era de esquerda. Ele não era de esquerda. Ele era de direita. Tá? Quem não acredita nisso, a embaixada da Alemanha soltou uma nota falando isso. Tá? E também Israel soltou uma nota explicando isso. Tá? Então tá decidido isso. É de direita. Nazismo é de direita. Adolfo Hitler era de direita. Olha o que aconteceu. Falar amém pra tudo. O cristão não pode falar amém pra tudo. E não é pecado você falar mal do governante. Tá? Pecado é você se calar o pecado. Tá? Que dá uns exemplos aí que eu não sei. Como que Hitler podia ser o homem da família se ele não era casado e tinha um amante? Tá? Ué, que negócio é esse? Que homem de família é esse? Cara que não tinha filho porque não queria. Tá? É bem complicado. Tá? Então o evangélico, o cristão, pode votar em partido de esquerda? Vai ver onde você vota também. Tá? Eu acho que tem que fazer uma análise. É, não é? Ah, eu vou votar no X partido. Que aqui eu não falo partido. Tá? Eu particularmente posso falar pra você. Eu votei muito em partido de esquerda. Nas últimas eleições eu não votei. Por quê? Porque eu me decepcionei com aquele partido que eu votava. Vocês sabem que é um voteiro, né? Muita gente votou também. Eu me decepcionei. Tá? Eu me decepcionei com a política deles. Pô, os caras foram vendidos. Os caras meteu a mão. Acabou. Tá? Mas eu também não posso, em nome de uma pseudo mudança, pseudo mudança, tá? Como evangélico, meter a boca na política de direita. Tá? Eu vejo gente falar assim, fake news, né? Ai, o cara tá preso, ganha quatro mil reais. Não existe isso. Ah, mas eu ouvi, o cara fala, eu vi no WhatsApp. Cuidado, gente. Esse WhatsApp de tio do WhatsApp, ele só dá problema. Mas é a Bíblia. Tá? Jesus prega o amor. Jesus prega a compreensão. Tá? Jesus não prega a direita e a esquerda. Tá? Ele veio do mundo, mas esse mundo não recebeu ele. Tá? Ele é amor. Ele tenta levar a gente pra uma vida melhor, de caridade. Tá? Se a igreja cuidasse dos seus, não precisaria do Estado cuidar. Porque a Bíblia diz que primeiro a família, depois a igreja. Tá? Hoje a gente deixa o Estado cuidar. Tá? A igreja não tá cumprindo o seu papel social. Porque tem medo também de se parecer de esquerda. Não é isso. Tá? Marcos. Eu espero que eu respondi o Marcos. E pra mais alguns que estão aí assistindo o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo meio longo, né? Se alguém não entendeu alguma coisa, eu vou fazer questão de responder qualquer pergunta no canal. Tá? Outra coisa, gente. O meio de você reclamar do Marcos ensina é o canal. Tá? É o canal. É os comentários. Não gostou? Tá? Outro dia um aluno meio bravo falou que o meu canal era uma... Né? Sabe o que eu falei pra ele? Que Jesus amava ele. Vai lá na aula. Península Ibérica completa. Aula de Península Ibérica completa. Vou ver se eu deixo no canal. Eu briguei com o aluno. Só que eu briguei com o amor. Sabe? Eu falei que Jesus amava ele. Que ele tava nervoso. Pra ele assistir a outra aula. Não precisa assistir a minha. Tá? O cristão tem que pregar o evangelho e pregar o amor. Amor. Primeiro o amor. Sabe o Corinthians 13? Tá fora de moda? Tá? Corinthians 13. Tá? Primeiro o amor. O amor é maior que tudo. Espero que vocês tenham gostado. Quem falou com vocês foi o professor Marcos. Professor de História, Geografia, Sociologia. E agora tá vendo a gente youtuber. Obrigado, gente. E aí Tchau. 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 Tchau.